E para fazer a boa E para fazer a massa de batata vou colocar aqui 20 gramas de fermento biológico seco tá eu tenho aqui pessoal meia xícara de leite da temperatura ambiente que eu tô é usando hoje tá já coloquei aqui um ovo inteiro e também duas colheres de sopa de margarina duas colheres de sopa de margarina Vou colocar aqui também pessoal meia colher de sopa de sal já despejei e duas colheres de sopa de açúcar tá vou desmanchar agora é junto com 400 gramas de batata cozida na água e sal tá eu tô usando pessoal Aquela batata asterisco que é mais sequinha se você for usar a batata inglesa tá é o a quantidade de farinha de trigo pode aumentar tá eu tô colocando aqui 500 gramas de farinha de trigo Então a batata asterisco é mais sequinha tá 500 gramas é deu para eu fazer a massa tranquilo tá ela fica mole mesmo essa massa de batata é mais para mole na frente do vídeo mais para frente eu vou mostrar para vocês tá se vocês usar a batata inglesa A quantidade do trigo pode aumentar um pouquinho lembrando que essa massa não é dura tá olha acabei de misturar aqui joguei na bancada eu vou mostrar para vocês como ela fica pessoal depois de sovada olha só pessoal ela fica para mole mesmo essa massa mas não fique colocando muita farinha de trigo tá sove ela até o ponto para soltar vou mostrar agora para vocês como eu faço essa massa ela fica fofinha saborosa porque você trabalha com ela bem Molinha olha só agora na hora que eu vou colocar ela para descansar eu pego uma espátula pode ser uma uma faca você vai fazer isso aqui ó raspar ela toda Muito facinho e você vai passar óleo pessoal em volta dela ou margarina tá e na massa também porque aí ela vai ficar soltinha olha o tanto de margarina que eu vou passar aqui em volta dela para ela acabar de soltar E aí ela vai ficar fácil para eu manusear entendeu não vai ficar grudando nas minhas mãos olha soltei ela da bancada passei ela na margarina aqui ó Ela vai ficar soltinha depois que ela descansar fica fácil de trabalhar olha aí pessoal muito fácil eu vou colocar ela num saco plástico tá você pode estar colocando ela no bol também também numa bacia tampando tá com com é para deixar ela bem abafada quanto mais abafada melhor e vai vai deixar ela descansar de 20 a 30 minutinhos tá eu passei um pouquinho de farinha para depois facilitar na hora que ela dela soltar olha vou amarrar aqui para ficar bem abafadinha eu gosto de usar esse saco plástico porque assim você deixa ela bem abafada tá Tá aí pessoal enquanto a nossa massa ela fermenta ela cresce descansa lá vamos fazer o nosso recheio de frango com milho tá coloquei um pouquinho de azeite aqui na panela vou refogar pessoal três dentes de alho picadinho vou colocar aqui e deixar até que eles dê uma leve douradinha tá bom aqui no azeite é um recheio muito gostoso dá para fazer essa tortinha dá para fazer outros tipos de salgados também para rechear um empadão também fica ótimo porque é um recheio cremoso olha só depois que o alho dourar eu vou acrescentar uma cebola inteira bem picadinhas pequena e um tomate é picadinho também sem sementes tá bom vou colocar aqui ó na panela vamos estar fazendo refogado para antes de colocar o nosso frango tá bom nesse refogado o pessoal também vai levar 150 gramas de azeitona picadinha sem caroço olha coloquei aqui eu vou deixar ele dar uma leve murchada tá cozinhada aqui uns dois minutinhos aqui refogando aqui é antes de colocar o restante dos ingredientes tá bom pessoal ao todo vou usar duas latinhas de milho tá mas eu separei um pouquinho para colocar o milho inteiro aqui tá o restante nós vamos bater no liquidificador para fazer o creme tá bom logo após dar uma leve murchada o nosso refogado aqui vou colocar duas colheres de sopa de colorau vou mexer um pouquinho só para misturar aqui com os ingredientes colocar é um punhado de cheiro verde e pessoal 500 gramas de frango cozido na água e sal e desfiado tá bom agora nós vamos é misturar aqui até o frango ficar bem coloridinho bonito e se envolver aqui nos temperos aqui tá bom lembrando que sempre pessoal o sal a gosto tá você vai sempre experimentando o ponto de sal desse recheio para fazer o creme de milho eu vou colocar o restante tá é do milho é para bater no liquidificador com uma xícara de leite que já coloquei aqui ó o restante de duas latas de milho tá eu separei um pouquinho que você viu lá botei lá no recheio para ficar inteirinho e com três colheres de sopa de farinha de trigo tá pode ser maisena também vou bater aqui por uns dois minutinhos até desmanchar bem o milho e vou acrescentar pessoal no recheio de frango com o milho com o fogo ainda ligado e duas colheres de margarina tá ou manteiga para dar sabor aí esse molho tá misturou por uns dois minutinhos até ele engrossar pessoal aí é só você acertar o ponto de sal e reservar o seu recheio cremoso de de frango com milho tá pronto tá bom agora vamos lá montar nossa nossa tortinha pessoal para montar nossa tortinha olha nossa massa já descansou vou virar um pouquinho de farinha só para que a massa não fique grudando tá é muito que ela ela é uma massa bem fofinha bem molinha essa massa dá para fazer até uns umas oito tortinha dessa tá pessoal mas eu vou estar montando 5 aqui para mostrar para vocês olha você vai separar a massa vai abrir ela é como se fosse um disco aí de 25 centímetros aproximadamente eu tô usando pessoal para fazer essa tortinha a forminha tá é número 6 tá essa essa forminha número 6 é de quentinha tá bom então chegando lá na casa de embalagem é só você procurar ou pedir o vendedor lá que ele vai te mostrar olha vai colocar a massa que você abriu é forminha essa é o marmitex tá bom marmitex redondo número 6 olha você vai assentar colocar a massa dentro do marmitex vai separar toda essa beiradinha pessoal essa beiradinha eu aproveito para fazer o trançado em cima tá bom então você vai tirar todo esse essa sobra de massa e eu vou mostrar para vocês como eu monto aí a tortinha olha tá aí e depois que você colocou a massa já parou tirou tirou as sobra você vai colocar só eu coloco um cubinho de mussarela no centro dela e vou colocar o nosso recheio cremoso de frango com milho tá bem caprichada bem recheada é uma tortinha muito gostosa pessoal e que eu tenho certeza que chegou para ficar para fazer sucesso aí no seu face venda olha só vou colocar mais um pouquinho de frango depois que você colocou o frango você vai vir é fazendo trançadinho com as sobras das massas tá ou você pode pegar uma parte dessa bolinha aí de massa e abrir tá para tá fazendo aí esse filetezinho tá bom ideal você fazer com as sobras porque aí você sabe que vai dar exatamente aí umas umas de de sete a oito tortinhas dessa olha vai fazer no trançadinho é muito simples pessoal eu uso a faca para jogar as pontas para dentro tá para ficar com acabamento perfeito e assim que vai ficar vai fazer isso com todas as suas tortinhas tá suas tortinhas é de frango com milho vou mostrar para vocês depois que modelar pessoal você vai levar ela para descansar é o tempo do forno esquentar tá bom de 15 a 20 minutinhos no lugar abafado tá aí você liga o forno lá porque é o tempo do forno esquentar que ela vai dar uma leve fermentada uma subidinha tá que vai ficar bem fofinho é a sua torta olha só a mim eu vou mostrar para vocês como ficou depois que ela descansou meu forno já tá no ponto lá quente eu vou pincelar com gema vou finalizar com cheiro verde e um gergelim tá vou levar para forno pré-aquecido no mínimo de 15 a 20 minutos para assar de 25 a 30 minutos tá em forno de 200 graus pessoal eu lembro que eu boto sempre lá na parte mais alta do forno e coloca um tabuleiro vazio na grade de baixo se não tiver a grade de baixo você coloca no assoalho lado do forno só para proteger a parte de baixo aí do seu salgado da sua torta tá bom olha depois de finalizada a nossas tortas eu vou mostrar para vocês o resultado dessa tortinha pessoal mais uma tortinha campeã aí que chegou para arrebentar e não faz se venda de vocês ou para vocês degustar uma deliciosa torta tá pessoal a dica de preço aí de seis a oito reais uma tortinha dessa aí mas vale pesquisa da região lembrando que a escola de salgado sempre faz coisas inédita tá então com certeza você não vai encontrar aí na concorrência algo assim tão delicioso para você comparar mas saiba que de seis a oito reais você tá ganhando dinheiro legal aí ok então tá aí pessoal se você gostou compartilha esse vídeo se você tiver alguma dúvida vai lá nos comentários é só perguntar que eu vou responder para vocês é não esqueça aí de tacar o joinha para o canal escola de salgados um beijão para todos um grande abraço e até mais e aí 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 Tchau, tchau